A Novilho Precoce promoveu em Bonito o oitavo encontro técnico. O evento reuniu alguns dos principais pecuaristas de Mato Grosso do Sul. O evento contou com cerca de 100 associados. Temas como suplementação, escolha de pastagem, sistema intensivo de produção foram discutidos. Ferramentas que fazem toda a diferença para um produto de qualidade. O encontro ainda contou com palestras de renomados profissionais e pesquisadores da área. Como por exemplo, o professor Adilson Aguiar da Faculdades Associadas de Uberaba, a FASU. Que falou sobre as bases técnicas e econômicas para a produção de novilho precoce a pasto. As técnicas e as tecnologias que eu apresentei nessa palestra. Elas podem e deveriam ser aplicadas em qualquer propriedade de pecuária. Independente se é cria, se é recria, se é engorda, se é cico completo. E no caso do novilho precoce, principalmente. Porque o programa do novilho precoce preconiza e incentiva a produção de animais jovens. O que tem uma influência direta entre idade do animal e qualidade da carne. Animais com certificação. E além disso, reduzir a idade ao abate. Além de produzir uma carne de melhor qualidade lá para o consumidor. É uma maneira do produtor ter mais lucro e maior rentabilidade. O palestrante Ricardo Reis avaliou os trabalhos desenvolvidos pela novilho. E também falou sobre o mercado atual. Bom, a associação do novilho precoce, dentro do mercado pecuário, é de suma importância. Da onde seus associados fazem uma carne de qualidade extrema, de muita qualidade. Juntam forças. Enfim, é uma associação bem sólida nessa parte de produção de carne de qualidade. O mercado de 2016 é um mercado que a gente vê como um mercado de muita imprevisibilidade. É um mercado que qualquer questão política, econômica, dólar, pode mudar o viés do mercado. A gente acredita sim no mercado firme. Nós estamos vendo a dificuldade frigorífica em originar boi. Mas nós temos que contar com outros fatores. Então a gente acredita sim no mercado de imprevisibilidade. Para isso a gente tem que ter flexibilidade nas nossas estratégias. E variar aí o nosso sistema de comercialização. O pecuarista e psicólogo Alaora Vilar Filho explicou a importância de se investir na propriedade e principalmente em tecnologias. Eu acho que primeiramente tem que definir muito bem a diferença entre o papel de gastar e de investir. Muitas vezes é realmente visto com uma certa dificuldade porque é levado para o lado que está gastando. Eu acho muito importante olhar a questão do custo-benefício, do que aquilo aumenta em desfrute de rebanho, aumento de ganho de peso, aumento do ganho por área e principalmente no aumento do lucro. Porque somadas os benefícios, eles trazem de volta o aspecto da produtividade. Então tem que sim dar muito valor ao aspecto produtivo. E para se ter produtividade é importante que se use ferramentas dentro das várias etapas do processo, tanto do solo, quanto do capim, quanto de manejo, quanto do animal, quanto da suplementação desse animal e principalmente ferramentas de comercialização. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Exalc e USP, também participou. E a pesquisadora representante, Mariane Crespolini, ressaltou a importância dos produtores passarem os dados de sua produção para o CPEA, para que possam emitir relatórios como os indicadores do mercado. Carol, é o seguinte, como eu comentei na minha palestra, o CPEA é um centro de pesquisa dentro da Universidade de São Paulo, no campus da Exalc. E o que nós fazemos? Todos os dias nós divulgamos o indicador de preço, que ele reflete o que está acontecendo no mercado. Então eu recebo preços de frigoríficos, comerciantes e também do pecuarista, qualquer pessoa que está negociando boi gordo. Quando a gente vem nas palestras, já aconteceu muitas vezes de eu terminar a palestra e um pecuarista chegar para mim e falar assim, Mariane, o seu indicador não está representando a realidade do mercado. Nós estamos trabalhando um plano de ação para 2016 para facilitar a coleta de informação junto aos pecuaristas. Mas por incrível que pareça, eu já escutei de pecuarista, o indicador tem 20 anos, que ele não sabia que ele poderia ser colaborador do CPEA. Então nós estamos trabalhando muito isso da importância do pecuarista, da mesma forma que o frigorífico passa o preço dos pecuaristas se unirem e passarem os preços também deles. Na ocasião, os melhores produtores de 2015 nas categorias machos e fêmeas foram premiados. O pecuarista Otacílio Bogue de Resente ganhou com a classificação de novilha 500 animais acima e como o melhor produtor. A gente tem investido bastante em qualidade, manejo, um pouco de ração e também o trabalho da associação, que tem acompanhado todas as orientações, melhoria no peso do gado dentro do frigorífico. A gente pesa o gado na fazenda, eles acompanham lá. Então eu estou satisfeito com o trabalho da associação. O presidente da associação, Carlos Furlan, aproveitou e fez um balanço das atividades de 2015 e falou sobre as expectativas para este ano. A gente está muito contente pelo número de associados que a gente vem tendo e por tudo que tem acontecido dentro da associação. A associação tem crescido e tem se fortalecido cada vez mais. A gente tem observado que 2015 foi um ano bastante favorável para a pecuária. Os preços foram bastante propícios para as comercializações. E no ano de 2016 a gente vê algumas incertezas. Primeiramente política e segundo quanto a crise que o nosso país vem enfrentando. Diante disso, o que fazer? O que nós vamos fazer e qual é a métrica para 2016? É bastante cautela, saber onde é que está pisando, principalmente porque os insumos são mais caros e a venda do produto nosso deve ter alguma dificuldade. A indústria sinalizou agora no começo de 2016 uma certa dificuldade em colocar essa carne e teve uma alteração de preço. Então tudo isso aí tem que ser medido. O produtor tem que ficar bem atento dia a dia de todo o cenário que está acontecendo no nosso país. E aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele vai ser feito, cada um tem uma sistemática, um custo de produção, um sistema de produção que é desenvolvido. Mas nós no Vídeo Precoce estamos ao lado do associado, querendo que ele esteja a informação e a tomada de decisão é do associado. Cada fazenda tem um sistema e ele vai achar um melhor equilíbrio, se é mais no primeiro semestre, se é mais no segundo semestre, que ele vai efetuar todo o processo de evolução, adiantando o seu boi ou atrasando um pouco mais, fazendo da melhor forma que for possível. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.